E aí, mano? Estou aqui falando mal do YouTube. Vale a pena ficar louco com essa porra aí, não. E o foda, mano, o Patife, e depois pra tu entregar no número e tal, tu chega a falar 100 mil views e depois, bum, sobra 20. 10 mil. É foda mesmo, mano. É bem foda. Não, tá ruim, né? É uma merda. Aí você... Ai, caralho, eu nem vi. Ainda bem que eu nem vi que roubou minhas views, também que eu vou ficar chateado. Mas eles voltam, as views voltam. Volta, mas não volta igual. Volta, mas não volta igual. E você viu que mudou os comentários, né? Tá tudo esquisito agora no campo dos comentários. Você que tá aí no campo dos comentários agora, vai lá e deixa um comentário e fala, caralho, tá esquisito mesmo. Até o Edu comentou no meu vídeo. Voltam, tá esquisito mesmo. Ah, então tá normal. Eu falo, tá esquisito, mas o comentou xingando. Edu é sempre assim. Só xinga ofensas. Mas é que as ofensas dele são cheias de amor. Ele bota a mão na consciência antes de ofender as pessoas. Esses malucos PC a carvão é foda, velho. É foda, né? Quem que é dessa vez? Ô, Nufax, compra um PC pro cara lá. Ih, tá achando que eu sou o quê, mano? Você é engenheiro. É dois trampos, velho. É rico. Tem dois empregos. Tem dois empregos, filho da puta. Você é engenheiro de carro, não é não? É engenheiro de carro. Caralho, então é possível que seus carros cheguem à lua, Nufax? Sim, um dia, quem sabe. Caralho, ó. Melhor youtuber. Carro voador. Ah, eu trabalho com carro agora, né, Nufax? Então, recebi uma mensagem de recalho no meu up. Ah, e você que tem um up, que construiu em 2014, vamos fazer uma boa ação. Se fosse o Nufax que tivesse construído esse carro, ele não estaria assim, não, querido. Não, o up deu problema na tampa do combustível, tá, galera? Aqui tem up, avisa seus pais. Que problema aqui foi esse? É um recalho da tampa do combustível. Não, mas o que deu, tá? Tá pegando fogo e tá explodindo o carro? Tá vazando. Porque você sabe como é que funciona o sistema de recalho, né, do carro. Quem assistiu o clube da luta tá ligado como é que é o sistema de recalho de carro. É qual a chance de dar merda? É uma conta de matemática. Tipo assim, eles calculam mais ou menos. Se der merda em todos os carros, vai ser mais caro do que eles arrumarem ou mais barato? E aí, eles decidiram fazer o recalho. Tipo, o que vai ser mais barato, tá ligado? Pagar a indenização ou consertar todos os carros? Olha lá, olha lá, olha lá. Que legal esse inglês. Que legal esse personagem aí. Ali, ali, ó. Ah, vai, bota a cara aí de novo, pão bom. Ah, puxou. Peraí. Calma, no fake, sou. Não, olha lá, olha a porta, olha a porta. Calma. Tava cumprindo. Boa, Pati. Mano, é bem legal esse tal desse... Desse glazo. Ó, tô aqui, ó. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Só com o Chico pela porta, só pelo... Eu pego aqui essa porta aqui. Aqui eu pego, aqui eu pego. Por que eu marotar eu, velho? Nem tanto mesmo pra marotar, porque sou eu. Cadê aí, Felipe? Se eu roubar meu kill, eu vou te matar. Ih, 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 ih. Não fiz nada. Ah, então fica aí, dando morte. Nossa, eu joguei demais de glas. Demas de glas. Ó, ó, ó. Nossa, tava ali o refreço, coitado. Moscão aí. Cadê o Tachunca? Ele tá dançando, e o Tachunca tá de olho. Cuidado com a cabeça do Tachunca. Quer ver que o Dizzy já foi dormir? Ah, não, ele foi dormir... Eu tenho certeza que ele foi dormir às oito, e aí quando der quatro, me dá pra meter. E aí? E aí? Vamos jogar um Overwatch? Ô, baguncei meu horário de novo aqui. Ô, o Bilbo tá cagando muito aqui, mano. É. É esse, ele tá dançando com o Bilbo. Latindo um, um late pro outro. Blum, 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 blum. Ele deve tá dormindo na caminha do Bilbo ainda. Ai, ai. Ô, vocês não sabem. Tava dormindo, o Bilbo subiu aqui na minha cama e mordeu meu peru. Cagou a pô. Ontem, eu fui dormir três horas da manhã. Vai lá, mano. Abandona os amigos mesmo. Vai dormir cedo. Dormi cedo. Drizzy, tem o horário mais bagunçado da internet, velho. Ah, não. E ele sempre quando ele faz... Pô, tava arrumando meu horário. Tava acordando aí todo dia, dez horas. Pô. Fudeu tudo de novo. Pô, Drizzy faz looping do sono, mano. Ele faz looping do sono. Nossa, eles são absurdos, mano. Isso é muito errado. Eu tentei uma vez fazer isso. Aí eu perdi um dia de vida. Fazer looping de sono? Você vai dormindo cada vez mais tarde. Então um dia você dorme às três da manhã, no outro às quatro, no outro às cinco, no outro às seis da manhã, no outro às sete, no outro às oito, no outro às nove, no outro às dez, meio-dia, uma hora, até você dormir às nove horas da noite. Aí quando você dorme às nove horas da noite, aí você só segura. No caso do Drizzy ou das vovós de 98 anos, ele já tá dormindo às seis da tarde. É. É, na verdade ele tá na etapa às seis da tarde agora, mas daqui a pouco ele chega, né? Puta, eu não consegui marotar. É muito lenta essa porra aqui. E eu não consegui montar a minha arma. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Você vai ficar olhando aí no facção. Ok. Quebrou aqui, quebrou aqui. Vixi, tá gritando aí. Ah, batatei, velho. Acabou a munição, mano. Eu acertei um tiro na cara do filho da puta. Ele correu e voltou. Ah, eu adoro trocar de arma agachado. Pinto. Tinha na esquerda. Tinha atrás da vó branca aí, querido. Nossa, amigo, pra que isso? Ih, tô ficando nervosa. Batatamos juntos. Fica aí, Onofax, pelo amor de Deus. É aí mesmo, Filipinha. É aí mesmo, Filipinha. É aí mesmo, Filipinha. Aham. Aí. Nossa! Era a Etch. Caralho, a Etch tá mastigando a bala da Filipa. Caralho. Tô com medo. Onofax, você tá no mesmo lugar, né? Tô aqui no cantinho. Relaxa, Filipa. Ow! Ow! Confia. Oxi, só tô perguntando. Confia na calma aqui. Confia. Cuidado, Caibana pode quebrar tudo em cima. É, não, mas tinha uma garagem. Ela não vai subir, não. Ela vai continuar por baixo. Os caras não viram a ponta, assim, no casual, não. Deixa eu ver na câmera, vai. Eu tô aqui olhando vocês e não tô ajudando. Ó, tem o Blackbird aí. Entre vocês dois tá o Blackbird. Ele tá nos armários, sabe? E tá junto com ele ali a Ibana. Tá indo pelo seu lado, Filipa. Ele tá indo bem devagarzinho com o negócio. Sai, ó. Ibana tá do lado vindo também. Tira a cara, tira a cara. Não vai, não. No fax, o ruxa aí que você pega eles. Vai, vai, vai. Vira aí, ó. Você vai matar o Blackbird, ó. Agora, aí, ó. Ibana tá... Você volta. Ibana, Ibana, Ibana na direita. Ibana, 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 Ibana. Vai, 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 vai. Ih, Danopax. E eu filmei tudo pela câmera de segurança. Ficou muito legal, velho. Ficou muito legal. Ó a perninha, a perninha. As perninhas de Velociraptor. Muito bom, mano. Ai, ai, vamos lá. Glass. 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 Porra, maneiro jogar de glass. Gostei. Vou começar a jogar mais. Tá porra aqui. Ele come uns pixels que... Cadê o Fuse, irmão, vai. Fuse for the wind. Mano, eu tenho saudade do Fuse, da época que o Fuse comia geral mesmo. Porra, mas você lembra... Nossa, eu tava... Eu tava falando esses dias, ou não faz? Você lembra quando o Fuse, ele colocava o negócio e ele escutava o... Era geral. Era geral correndo. Era correndo, batendo na parede. Era tipo dar um... É, tipo jogar veneno no ninho de barata, mano. Mano, era gente correndo pra todo lado. Era muito da hora, porque um colocava e todo mundo ficava nas janelas ao redor e começava, né? Sai as baratas pra todo lado naquela porra. Hoje em dia, hoje em dia, o escuteiro eu nem ligo mais. Eu só fico parado, esperando que não vá bater no mercado. Eu abaixo, eu abaixo e fico lá, cara. Eu nem abaixo, fico lá, só parado, esperando. Quando eu escuto o barulho do Fuse, parece aquele velho, foda-se. O velho do Foda-se é muito bom. Não é embaixo, meu querido. É um velho rabunjo. É em cima, eu acho. Pô, tem cap pela porta principal ali, cara. É lá naquele negócio que tem um monte de... Pinto. Ah, já é marcado. Tem um monte de computador. Meu lugar favorito no jogo, gente. Chama Pinto's Place. Tem um monte de pinto. Ah, será que vai funcionar? Tem um marotadinho aqui. Ih, o baroteiro foi embora. Entra na minha mira. Deixa de ser bobão. Deixa eu pegar uma bombinha. Ih, tem bombinha aí. Ah. Na minha esquerda aqui, no faxo. Ah, não, não, não. Puta, na hora que eu fui entrar, velho. No fundo do corredor. É que é, porque lá no fundo do corredor. Atividade inimiga. A fonte é proteger o container assim que a ameaça foi neutralizada. Ah, eu morri também. Boa. Boa. Boa no faxo. O jogo é demais. Agora tá aquecido, né, mano? Boa, caralho. Ganhamos mais uma? Mais uma. Ah, locks, mate. Tá muito fácil, hein? Seis, caralho. Vamos aí. Falta pouco. Bum. Ó, o cachorrinho dessa vez não ficou na frente. O cachorrinho dessa vez não ficou na frente.